O Ilhinha vai voltar a ser moleque, né O Ilhinha? Vamos lá Vai ter que subir aqui em cima da árvore Pra poder subir em cima da casa Os moleques vai que vai E aí Lucas, não vai subir lá não E queria, né? Só jogar erro, né? Os moleques subir em cima da casa Eles vão dar a volta lá, o peixão lá O peixão tá aqui embaixo Os moleques é vica mesmo, rapaziada Vocês vão jogar ré, Luilhinha? Vou jogar ré, Galatas Correu lá, ó O pai dele apareceu Aqui, Alinha, aqui, ó O Luca vai jogar aí pra você Aí, ó O Ilhinha tá lá em cima, lá O peixão tá aqui, ó Tá bem aqui no meio Vamos filmar dali de baixo Pra ficar melhor Aí, rapaziada O Ilhinha quer que eu suba lá em cima Pra filmar de lá, ó Vai jogar ré lá pra ele, Luca? Aí o Luquinha fazendo um ré aí, ó Pra jogar lá pra ele Joga lá que ele puxa um pouquinho de linha Jogar por onde? Pelo aqui mesmo, ó Joga o ré lá pra ele Ele puxa um pouco de linha pra cima Pra ele, ó Aí, ó Vai amarrar aqui Você entendeu, né? Não tem O moleque tá pedindo rabiola ali, rapaziada Vai Aí ele vai jogar o rélinho lá, ó Jogou Jogar marimba Não, é melhor jogar o rélinho mesmo Senão a lata tá caindo no chão Não, não, não Ele não vai conseguir pegar, não Pegou ainda Não tem pedra aí, não, Ilhinha? Não tem pedra lá em cima, não O Luquinha vem aqui doido pra subir lá em cima também Achou um pedaço de telha? Ele achou um pedaço de telha Então demorou, Ilhinha Aí o Ilhinha vai jogar o rélo lá, ó Deixa eu fumar do outro lado aqui Daqui de baixo aqui Acho que vai ficar até melhor Aí ele vai jogar o rélo aqui, ó Ali lá em cima, lá o peixão em cima dele, ó Vai ser uma voz de fundo aqui É dos pessoal aqui, ó Dessa casa aqui Aí, ó Do grau, hein? O Ilhinha jogou aqui E aí, ó Cuidado pra não cair daí, hein? Alto pra caramba, hein, Ilhinha? Agora o bagulho ficou louco Agora ele tinha uma camiseta, da liga Então vai lá, posição Pegou na rabiola? Não Você tá jogando por cima, mano Aí vai roscar, você tem que jogar na rabiola por baixo Você tá jogando por cima do galho Ixi, o Ilhinha é o pior, mano Tá quase, só a pedra escapar, ó Vai cair certinho Vou subir lá na árvore pra que saia o retraso Aí, ó Já aparece agora, ó Olha lá, sai lá Ah, mas ó, te conta Eu não tenho nada pra fazer, né, tia? É dois desocupados O que que você diz, tia? Do cara daquele lá em cima, ó Eu não acredito Dois desocupados, né? O Ilhinha tá apanhando ali Já era pra me ter pegado Se eu tivesse lá em cima O Ilhinha encontrei com ele semana passada, né? Na Arábia A pedra, vou jogar uma aí pra você Calma aí Vou pegar uma pedra aqui, rapaziada Pra ele Vamos ver se nós arrumamos pedra aqui Deixa eu ver, essa daqui eu acho que dá Vou pegar umas pedras leves aqui, Willhinha Aí, ó Vou jogar pra ele, ó Ê, joga umas pedras pro Ilhinha ali, ó Achou? Mas vou jogar mais umas aí, ó Joga aí pra ele Aí, Willhinha Tem umas da hora aqui, ó Olha lá, o Ilhinha tá amarrando lá O relinho, o marimba Não sei como chama aí na nossa cidade Ele vai tentar jogar Você é enrolado, hein, Willhinha Outro aqui Doido pra ir lá Ê, se você ir lá, você consegue Não consegue, não? Porque tá mal boa, hein? Vem pela aqui, ó Pela aqui, ó Dá pra você subir pela aqui, ó Dá um liga E vai beirando o muro aí Pode ser pela outra árvore ali também, ó Só que essa ideia é mais fácil Aí ele vai pegar lá também, rapaziada Ele vai tentar ir lá disputar com ele Ele já tá apanhando, ó Pegou? Cadê? Pegou? Calma aí Aí, ele pegou Ele falou que pegou Olha aí, eu perdi você jogando o relinho Mas tenta tirar ele, vamos ver Aí, ó Caiu certinho agora, ó O gordinho tá aí, né? Ele ia te ajudar aí Era bom você juntar as duas linhas e puxar Ah, entendeu Ele tá indo aí? Aí, ó Que ele vai aí e te ajuda Olha lá, ó O gordinho já tá lá embaixo, ó Subiu lá também Pra dar uma assistência pro ilha Caralho, dois caras pra pegar um peixinho, mano Tem logo serão na aviola, perguntei Tem serão na aviola? Tem Não, vai escapar, William Não puxa, não Aí ele pega aí, ó Que aí puxa de dois É, você tá apanhando, mano O peixinho Dois caras pra pegar o peixinho Ixi, olha lá, William Vai fazer escapar Olha lá, o outro jogou Uma marimba também, ó Duas marimba Agora vai, hein Olha os caras Que que os caras fez, ó Ixi Escapou Aí, se vocês conseguirem Vai cortar o peixinho Tenta pegar aí, tenta pegar aí Olha lá, ó Os moleque cortou a rabiola O peixão ficou lá em cima, ó E o Bahia aqui quer de volta Aí, rapaziada Os moleque saiu correndo ali, ó Porque a mulher apareceu Olha lá, os moleque correram O que que foi, William? Nossa, eu me sujei todo Não almei nada Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Cadê o que eu... Ele tá descendo Aí, rapaziada A mulher entrou A mulher apareceu ali, ó Os moleque tá correndo Ó o tru deficiente Ó, tô caminhando Ó, tru至... Há, há, há Há, há Há, há